É só colocar a barra de chocolate na massa e o seu bolo vai sair recheado. Ó, gente, pra começar aqui, a gente vai precisar de três ovos inteiros. Vou colocar aqui, ó, no liquidificador. Uma cenoura. Essa cenoura que eu cortei aqui é grande. Tirei a casca, tá bom? E vou cortar em rodelas assim pra ajudar o nosso liquidificador. Vou colocar uma xícara de açúcar. Vou colocar no total 180 ml de óleo. E agora a gente vai tampar e deixar bater muito bem. Ó, aqui já bateu muito bem. Vou deixar aqui do lado. E agora, em um resquente, vou colocar duas xícaras de farinha de trigo peneirada. Não tem fermento, tá? Vou colocar aqui direto. Vamos colocar a outra xícara, tá bom? Vamos peneirar. Agora eu vou colocar uma pitada de sal. E vou misturar tudo muito bem. Ó, depois de ter misturado, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa mistura, que a gente bateu no liquidificador. E vamos despejar aqui, ó. E agora, gente, é só misturar tudo muito bem. Aproveitando, coloca aí pra mim de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Isso é muito importante, assim eu vou saber até onde esse vídeo vai chegar. E também marque todo mundo que é apaixonado por bolo de cenoura. Gente, já misturei tudo muito bem, até sair todos os gruminhos. Vou colocar uma tampinha de fermento pra bolo. E agora a gente mistura. Já misturei tudo muito bem. Aqui já tá untada com manteiga e farinha. Vem despejando. E agora é só reservar um pouco dessa massa. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar a nossa massa. Você pode estar colocando assim, ó. Vou colocar desse jeito. Vou colocar duas barras. Dessa forma. E agora a gente aperta ela aqui, ó, pra ela dar uma afundadinha. E o restinho da massa que a gente reservou, a gente vem e coloca por cima, ó. E toda a massa que eu venho fazendo, vem espalhando, ó. Dessa forma. Assim pra massa cobrir toda a barra. Assim quando a massa crescer, vai cobrir toda a nossa barra e vai sair já recheado. Agora eu vou dar umas leves batidinhas e vou levar ao forno. Forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E olha só, a gente ficou pronto o nosso bolo. E eu vou cortar um pedaço pra gente provar. Gente, vou cortar aqui, hein. Um pedaço. Eu venho com a espátula. Acabei de tirar do forno esse bolo. Olha só, gente. O bolo caseiro que já sai recheado. Olha só que delícia, gente. Muito fácil de fazer. Ótimo pra você tomar o café da manhã ou o lanche da tarde com a sua família. Vou colocar no prato. E olha só. Gente, é de água na boca. Olha aqui. Que delícia. Muito bom. E olha só, gente. E esse é a nossa receita de hoje. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão. E fiquem com Deus.